Olá pessoal, voltando hoje com mais vídeo pra vocês, que eu sou ele que é o Paulo Júnior E sim, galera, como vocês viram no título do vídeo, tá, o Júnior está fazendo um unboxing, né, desses belezinhos aqui, né, galera Que eu finalmente consegui adquirir os lápis da Polychromos, né, aquele estojinho mesmo de 12 cores Que é um pouco mais barato, né, entre muitas aspas, mas é um pouquinho mais barato Aí eu consegui adquirir aqui hoje, pessoal, eu vou estar trazendo aqui pra vocês, tá bom Finalmente aqui a minha experiência, né, minha primeira experiência com lápis realmente profissionais, tá Então antes de mais nada, né, galera, eu vou estar já abrindo aqui a embalagem aqui Porque eu realmente estou bem curioso pra ver qual é desse lápis, né Caramba, velho, realmente o negócio é de luxo, galera Caramba, cara, bonita a caixa, viu, velho, sinceramente E é isso, né, pessoal, aqui está eles, tá, realmente é um negócio, assim, bonito, né, cara Gostei realmente do design da caixa, né, não abri ainda os lápis Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, tá E é isso aí, pessoal, coisa linda, cara Primeiro contato com lápis realmente profissionais, pessoal Caramba, velho, que loucura E é isso aí, pessoal, primeiramente, né, bora dar uma olhada e ver essa... Esse folhetinho aqui, né, mostrando aqui Falando um pouco sobre a marca, né, ensinando aqui algumas coisas sobre pintura Enfim, que vem todo... Todo estúdio deles profissionais, né Da Faber-Castell Bem legal, eu vou dar uma olhada nesse aqui depois Acho que tem umas informações legais aqui dentro aqui Muito interessante Deixa eu dar uma olhada aqui também Que também mostra toda a seleção, né Dos materiais da linha profissional, aparentemente E aqui toda a seleção da... Até aqui, sabe, né Aqui é o estúdio de 12 cores Mas esse aqui vai até 120 cores, né, pessoal Cara, eu tô pegando aqui o lápis aqui Pra dar uma olhada pra vocês aqui, tá bom Esse aqui que eu achava que ia ser mais um... Um bordô Tá mais pra um... Quase que um roxo, né Pelo menos aqui pela cor do lápis aqui que eu tô vendo, tá Cara, parece que tem realmente uma qualidade assim Bem... Bem diferenciada, né, galera Dos lápis escolares Dá pra gente sentir já pelo tato aqui, tá Do lápis Realmente os detalhes, cara O cuidado que a fabricação tem com esses lápis E uma coisa muito legal, né, pessoal Agora eles tão mandando com um nome, cara Olha que coisa linda, galera Agora eles mandam o nome, né O Maguenta Bem que eu imaginei mesmo Né, que era um puxado ali mais pra um... Algum tom de roxo Que veio um Magenta, né Não é Magenta, Magenta Desculpa que eu falei errado É o Magenta, tá Que é realmente muito contente com a aquisição desses lápis, tá Vai estar realmente me ajudando bastante aqui nas minhas pinturas, tá E, né, pessoal Por que que eu investi tão bem nesses lápis, né, galera Eu investi pra trazer conteúdo aqui pra vocês, tá Então já deixem nos comentários Que conteúdo vocês vão querer ver com eles Que versos, né Imagino que o que vai dar pra ver bastante Vai ser alguns versos bem legais Com esses lápisinhos aqui no canal, né Fazendo ele ali com outros lápis escolares ali Fazendo alguns testes ali Mano, vai ter muito conteúdo, galera Espero que vai ter bastante conteúdo com eles, beleza Bora dar lendo aqui também outras cores Agora pra finalizar o vídeo, né Vou estar pegando aqui uma folha Vou estar testando aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Eu vou terminar de testar todas as cores aqui, né Realmente, pessoal É... Cara, é muito diferente, velho É... Cara Que lápis incrível, galera Que lápis incrível, velho O pigmento dele é muito fácil, pessoal O pigmento dele solta muito facilmente na folha, sabe Vocês estão vendo aqui toda a seleção de cores, né Eu amei a seleção de cores, né, pessoal O que eu achava, na verdade, que ia ser um ócine, né Na verdade, tá mais pra um canela ali Quase ali que um... É um canela, né Um canela ali um pouco mais clarinho Aqui, que eu imaginava que ia ser talvez ali um... Um sépia É um tom de marrom bem escuro, né Ali voltado mais... Talvez ali pra um chocolate Talvez ali... Mas... Vocês estão vendo o nome que tá aqui na... No lápis, né O nome que tá aqui é... É marrom, né É um nome de marrom Então é um marrom mais escuro mesmo O preto, né, galera O branco Realmente são cores muito lindas, galera Muito vivas, né E ele realmente Ele é um lápis um pouco mais durinho, tá Assim, na pegada Na hora que a gente passa na folha Só que um detalhe muito importante, pessoal Ele é um lápis um pouco mais durinho Só que ele... Ao mesmo tempo, ele é um lápis macio, né Ou seja, ele é duro na mina Que ele não se desgasta rapidamente Porém, ele é macio no toque na folha Cara, eu achei isso Simplesmente insano, galera É realmente muito... É muito diferente dos lápis escolares Que eu já testei até agora, cara Eu até já vi algumas pessoas falando Que não tinha tanta diferença assim Que não era uma diferença tão grande, cara E na hora que eu testei o nosso profissional Eu senti uma diferença clara ali, pessoal Então, sim Existe uma diferença Não é só na resistência à luz, né Que tem pessoas que falam Ah, lápis colar não é tão diferente Eu falei, cara É sim, pessoal Ele solta o pigmento muito mais rápido Ele é muito mais macio ao toque, né Na hora que a gente passa na folha Só que ele não é um macio seroso Como os lápis colares são Os lápis colares que são macios Ele é um macio seroso Isso daqui não é seroso, né Ele é um macio realmente ali Bem... Bem duro na mina Se você vai passando lá Parece que ele não vai gastar E ao mesmo tempo Ele é muito gostosinho A aderência dele nos polos do papel É realmente sensacional, galera Eu amei, cara É realmente uma realização de vida, né Pessoal, totalmente muito feliz Muito feliz mesmo, né Em ter conseguido adquirir esses lápis, tá É uma conquista pra mim Realmente eu nunca consegui testar lápis Realmente profissionais, né Esse aqui tá entre os melhores do mundo ali Se não for o melhor, né Em alguns critérios, tá E por muito são considerados o melhor Então eu considero um dos melhores Sem dúvida, né Se não é o melhor dos melhores Mas tá entre os melhores, né, pessoal Tá no top 3 Ele é o melhor das lápis que existe E, cara Ele merece o título, cara Esse lápis realmente é muito bom, galera É muito bom, cara Eu vou tentar adquirir agora Alguns deles avulsos, né, pessoal Porque não foi um valor barato, né Eu não vou comprar estojo Eu não tenho dinheiro pra isso Enfim, eu não tenho nem dinheiro direito, cara Realmente foi bem difícil Até adquirir esse estojinho pequeno aqui Porque é um valor mais elevado, né, pessoal Considerando que são apenas 12 cores É um valor ali um pouco mais elevado Eu realmente fiz esse investimento Que eu queria também trazer bastante cultura pro canal, né Trazer cultura pra vocês Mostrar a diferença de um lápis profissional Pra um lápis escolar, né Que a gente tá vendo aqui Na forma de trabalhar, pessoal Mas eu quero ver no pigmento Realmente no resultado final Qual que vai ser a real diferença, galera Que eu acho que vai ser algo muito interessante De vermos depois, né Nos versos Então já comenta aí os versos Que vocês vão gostar Que vocês vão querer ver aqui no canal futuramente, né Que vai ter bastante, pessoal Eu garanto que vai ter muito conteúdo com ele aqui Comparando ele com outros lápis escolares, né No caso, quem não tem outros lápis profissionais Nem vou adquirir os tão cedo Porque eu não tenho condições pra isso Mas é um lápis realmente muito gostoso de usar, cara Enfim A aderência dele na folha Já é o melhor lápis que eu considero que eu usei Ainda não fiz um desenho com ele Eu já falo isso Porque eu tenho um sim Eu senti no tato A qualidade do material Quem já tem uma sensibilidade maior com o lápis Sabe do que eu tô falando, né Na hora que você testa um lápis De uma qualidade superior Você sente a diferença clara ali Entre o lápis mais básico E eu senti essa diferença com eles, cara Principalmente nas camadas, velho Esse lápis, ele é Essas camadas e no pigmento Ele solta muito fácil, né E ele também solta muito Nem soprei pra vocês verem, né Pra vocês verem aqui Que ele solta muito poeirinha, né Ele solta um pó muito grande na folha Isso porque ele realmente Ele é só pigmento basicamente, galera Então, né, pessoal Voltando aqui agora pros lápis aqui Minhas primeiras impressoras Foram realmente magníficas, cara Que lápis fenomenal, pessoal Realmente ali um excelente investimento, né Que eu fiz aqui pra trazer pra vocês Aqui no canal, cara Eu tô muito satisfeito Com a qualidade desse material Realmente é muito bom, né Eu vou tá falando aqui Só um pouquinho sobre o design dele, né, pessoal Pegando só pra eu estar finalizando O vídeo com vocês aqui Eu vou tá pegando esse preto, né Que eu acho que é o que se destaca mais no design Eu acho muito bonito, né, pessoal Eles têm o fundo assim, né Que é coberto Já protege mais a mina O nome realmente Ele é talhado no lápis, né Ele não é aquela pintura assim Ele não é pintado Ele é talhado no lápis Depois ele é feita a pintura Em dourado, no caso aqui Tem aqui, como eu já expliquei pra vocês Aqui As três estrelinhas, né Todos esses dois aqui Eles são com mais de 100 anos de resistência à luz, né Por isso também do valor ser tão alto, né, galera Além da qualidade excepcional que eu já falei pra vocês aqui Ser resistente à luz também aumenta bastante o valor deles, né Porque, tipo, você tem um lápis que você faz a pintura com ele E a pintura vai durar mais de 100 anos, cara É um negócio realmente absurdo É muito bom, galera Eu recomendo demais esse lápis Pelo design, eu achei o design mais bonito Os lápis que eu já peguei na moto até hoje, cara Realmente é um negócio de luxo, né É um lápis realmente, assim, diferenciado Com... A gente sente o nível de cuidado Que a fábrica Castel tem com esses lápis E não é pouco, né, pessoal Não é tão bem com os melhores lápis que eles têm, né Isso, né, galera É aprovadíssimo, tá Minhas primeiras impressões foram magníficas Sobre esse lápis Aguarde que vai ter muito conteúdo aqui no canal Como eu já falei outras vezes aqui no vídeo, tá Comenta que vídeo vocês vão querer ver com ele E além dos vestes, né Vai que tem outro vídeo aí Outro teste bacana que vocês vão querer ver, tá Comenta se vocês gostariam de ver também futuramente aqui Uma resenha sobre eles, né Uma análise completa Se vale ou não a pena realmente adquirir os materiais Eu, pelo meu tato aqui Que eu já senti o material Eu vi que... É uma parada diferenciada dos lápis que eu já testei até agora Sem dúvida, cara Nem se compara, tá Não tem como colocar Estamos... Esse aqui é outro patamar de material, né, pessoal Mas... Comenta Vocês vão querer um análise sobre eles futuramente, beleza Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá Muito obrigado ao apoio de todos aqui no canal, né, pessoal Foi graças a isso também que eu consegui adquirir esses lápis, né Afinal, foi com a renda do YouTube, né, galera Que é a renda que estou ganhando hoje, tá É bem pouquinho, né Ou seja, não é um negócio fácil Não tem dinheiro infinito para ficar comprando lápis infinito, cara Mas é uma grana que me ajudou, né E consegui adquirir esse material, tá Então, muito obrigado a todos que têm apoiado o canal aí Que têm assistido os vídeos, tá Que têm deixado o like aí Muito obrigado ao apoio de todos, tá bom E é isso, né, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Quem curtiu Deixa um like Se inscreve no canal Para não estar perdendo os próximos vídeos Até a próxima E falou Falou